Uma gordinha é diferenciada, né não? A pessoa que namora uma gordinha tá armada, porque ó, elas esquentam mais nas noites frias de inverno, nos dias quentes de verão ela faz sombra, você pode dormir gostoso no colo macio dela, alivia o estresse apertando ela, e ela ainda tem umas curvas um... Eu peguei seus amigos todinho, pra você deixar de ser ruim, e prestar na sua vida, que você nunca prestou. Nem vai prestar, viu? Nem vai prestar, e eu jamais vou ficar com você, sem a vergonha, sem futuro. Tá difícil, viu, feiticeira? Deu viver com você, você amaldiçoada, dizendo que ficou com meus amigos. Tá difícil de eu lhe querer mais, rapariga. Acaba que nem eu, rapaz, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, sou um dono de casa bom, sou que nem uma fomiga de roça. Qualquer coisa eu boto na cabeça e trago pra dentro de casa. Aí uma rapariga dessa, dá um desprezo desse tamanho de eu, sem ver de quê, essa rapariga. Eu quero ideia com você, homem, você nunca prestou. Fez de tudo pra eu deixar. Fez de tudo, cachorro da moça, ligava, você não atendia. E o que eu falo? O que foi que é o fim, feiticeira? Que tudo é o fim, rapariga, pra eu lhe deixar? Oi, bom dia, meu barrãozinho, meu jabutizinho, boca de cachorro que eu quero bem. Bom dia, o quê, meu barrãozinho, meu jabutizinho, o quê? Feiticeira, rapariga, cê é regom, ó. Cê é regom, ó, cachorra. Tota me diz que você é descrente de um pescoço, cê é dane, igual um urubu. Cê é racheiro, ó, pescoço, meu, feiticeira, rapariga, cê é regom, ó. Você pode estar me chamando de boca de cachorro, cê é dele, cê é regom. Você, pra mim, é uma perdida, perdida. Você é uma vagabunda, uma noiada. Satanás dos infernos. Eu quero você, rapariga, cebosa. É meu, é meu e acabou essa conversa, você é meu. Fedorento, você é meu, fedorento, pode. Eu sou a seu, rapariga. Como é que você diz que eu sou seu? E você vai dizer ao povo, vai dizer à tonta, que eu tô fedendo no pescoço que não é um urubu, rapariga. Bandido, ladrão, focinho de poico. Aceite, que dói menos. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Te amo. E toda vez... São lindas, amáveis, carinhosas, cheirosas, simpáticas, atraentes, sensuais. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois Entrev至ões Asойдas O treinamento do bumbum O treinamento do bumbum Tchau da roda, moleque E trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa É o seu vizinho que quer comer meu buis O seu vizinho que quer comer meu coelho O seu vizinho que quer comer meu oi Antes de ir, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Então Alô novinha, o pé chegou Uma nova dancinha que já pegou Tchê, 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 tchê Beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer E ela vai me esquecer Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Sem ex, sem atual, sem ficante Acho que eu vim ao mundo mesmo Foi só pra fazer amizade Qualquer coisa perde a separação Eu tenho a minha vida bem bonita De solteira lá fora Solteira, casada, dorada O que te interessa? Me esquece nesse caralho Agora você vai namorar Com a porra dos seus amigos Você me esquece, mano Mano, eu vou te matar, filha da puta Ai, papai Apaixonei Ô, meu amor Bom dia Obrigado pela mensagem Tomando o cu, filha da puta De manhã cedo Mandando mensagem Sabe nem escrever Desgraça Tempo Que você é Embaixonei Abaixonei Toma Toma Vadimagarinho Ah 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 Abaixonei Toma Toma Vadimagarinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Saia, saia, saia. Calma, Chico. Calma, 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 rapaz, calma. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, rapaz? Cara, com essa loucura. Tá falando sozinho? Tá falando sozinho, tá ficando maluca. Vamos pra casa. Vem cá, vem. Quem é você? Peixi, sou bom pra quem é bom comigo e mal pra quem não sabe me reverenciar. Reinei na cabeça do seu mestre durante muito tempo. Meu mestre era uma pessoa de bem. Não te devia nada. E existe o bem sem o mal? Ou morte sem vida? Mestre Alípio sabia disso. O que você quer de mim, hein? Reverência. Se ajoelha aos meus pés. Não vou ajoelhar que eu não sou escravo seu nem de ninguém. O que que você tava fazendo naquele dia? Tava lá do lado dele, cuidando? Quem é você pra me culpar? Tá mal, hein? Vamos embora, Líbia. Vou ficar aqui. Vairoso. Orgulhoso. Você deixou a Líbia morrer. Vamo, Zoro. Acorda. Você tem o orixá. Então não se preocupe de bater boca. Você tem orixá? Então não se preocupe de mostrar suas verdades. Você tem orixá? Então pra que sair nos tapas? Você tem orixá? Então pra que se expor? Você tem orixá? Pra que você tá derramando essas lágrimas? Você tem orixá? Então faça seu voto de silêncio e deixe os loucos gritarem desnecessariamente. Você tem orixá? Então relaxa, porque sempre irá sobrar ajuda. Você tem orixá? Então não se preocupe o que falam de você na roda dos desocupados. Você tem orixá? Então sorria das dificuldades. Você tem orixá? Então mostre pra si mesmo que você é capaz. Você tem orixá? Então pode ter certeza que não haverá problema sem solução. E por fim, você tem orixá? Então descanse sua cabeça e deixe em suas preces seu desabafo. Você tem orixá? Sim, eu tenho orixá. Então qualquer coisa que eu passasse era minúscula, diante da força que ele tem. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Posso te benzer pelo poder de Deus, Pai Todo-Poderoso, na força de Santa Bárbara, na força de São Jorge e na força de Santo André? Que eu vou cruzando todo o mal, todo o olho gordo, toda a inveja, todo o problema, toda a dificuldade, tudo o que estiver acontecendo com sua vida espiritual e material. Que tudo que esteja trancado, seja destrancado, tudo que esteja fechado, seja aberto, tudo que esteja preso, seja liberto, tudo que esteja atrapalhando no corpo físico, seja purificado, seja alimentado, seja retirado. E assim seja, e assim será, amém. Comente eu aceito e envie esse vídeo pra alguém que está precisando de um benzimento. Por que Peppa? Você gosta de... Você não quer mandioca, Peppa? Não. Por que, Peppa? Porque eu não gosto da oca. Porque eu não gosto da oca. Não. 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 Também não gosto da oca. Não. Não. corrupto da oca. Ou eu não gosto da oca. Não. Eu não gosto da oca. Clap? O que é isso? O que é isso? Eu vou confessar uma coisa pro senhor, sabe? Eu sou uma mulher burra, eu caio em conversa de homem safado, eu tenho dedo podre pra homem, eu sou fumante, eu bebo, tá entendendo? Quando a noite vem, e a lenda está escondida, e a lenda está escondida, e a lenda está escondida, é a única luz que a gente vê. Mas, na minha lágrima o vento cega, na minha voz o vento se libera. Vem, 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 vem filha, need selber! Muito bom! Vem, 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 vem. Falou, gordinha! First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been 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 The way that things have been